Sejam bem-vindos, bem-vindas ao dia 2 de 3 da Maratona de Quiz. Galera, muita, mas muita coisa para aprender mesmo. Sejam bem-vindos aqui, espero que vocês participem muito aí nos comentários, perguntem também, respondam tudo que vocês puderem aí para que a gente possa aproveitar ao máximo possível esse tipo de atividade, ok? Eu até pensava, eu fiquei surpreso com o resultado final do quiz. Vocês vão ver aí, espero que vocês gostem muito e eu estarei vendo os comentários, beleza? Um grande abraço, galera. Aproveitem. Vocês estão preparados? Tudo certo? Tudo primeiro aí para começar? Quero ver comentários. Eu quero ver participação de vocês também, ok? Aí nos comentários eu quero ver participação, beleza? Tá pronto? Tá todo mundo pronto? Posso começar? Tudo certo? Pode, 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 pode. Vai, vai, manda logo. Vai, 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 vai. Homens, pelo amor do universo, acertem as perguntas, ok? Acertem as perguntas. Ok, eu já vou começar com cinco perguntas fáceis, cinco perguntas mais ou menos difíceis e outras cinco fáceis, ok? Lembrando que as cinco últimas perguntas valem o dobro, beleza? Ok, vamos lá. Um, dois, três e foi. Bora, 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 bora. Boa, 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 galera. Vamos lá, vamos lá. Ok, ok. O código, para quem está procurando o código, está aqui embaixo, ok? Na parte de baixo do jogo aparece aqui, Game Pin. É esse código aqui que está aqui embaixo, ok? Beleza? Ok. Resposta correta, alisar. Muita gente aí colocou açoitar, que açoitar em português, quando você tem um, como é, um açoito, né? Você tem um pedaço de, vamos dizer, um cinturão, uma corda, né? E você pode açoitar alguém assim, como um... Porque isso é açoitar, ok? Ele foi açoitado, beleza? E outra coisa, pessoal. Apanhar em português pode ser duas coisas. E galera, façam anotações, ok? Apanhar pode ser de alguém ser agredido. Uma pessoa apanhou de alguém. Esse cara apanhou feio ontem, apanhou muito, ok? Bateram nele, ok? E a outra coisa também que você pode usar, apanhar para você pegar algo que cai no chão, ok? Alguma coisa cair, você apanha, ok? É até também comum você escutar uma pessoa falar assim, eu vou apanhar fulano em tal lugar. Tipo, eu vou pegar fulano em tal lugar. Eu não uso particularmente assim, apanhar uma pessoa em um lugar. Eu falo pegar uma pessoa em algum lugar. Mas se alguma coisa cai no chão, eu posso apanhar isso que cai no chão, beleza? Entendido? Entendido? Essas primeiras perguntas. Tem um pouquinho mais de tempo para que vocês possam se familiarizar, ok? Com o jogo. Muitas pessoas já participaram ontem, mas eu sei que tem muita gente nova por aqui hoje. E aí vocês têm tempo de saber como é que funciona, beleza? Lá vai. Quem é que está ganhando? Ignácia, outra vez por aí por cima. Olha só, olha só. Gerardo, Colômbia. Gil Vargas, Colômbia. Dani. Dani de novo, aparecendo por aqui, né? Dani, valeu Dani. Está por aí, né? Eu ainda estou vendo. Tá, Jenny. Ok, Honduras. Vamos lá, galera. Um, dois, três. Foi. Fácil, 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 fácil. Vamos lá, vamos lá. Como era daí? Uou! Ok, 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 ok. Beleza. Ok, vamos lá. Essa palavra aí, entulho, a gente viu ontem, né? O que é que significa entulho? Para quem participou ontem, vocês lembram o que é que significa entulho? O que é entulho em português? Vocês lembram da aula de ontem? Ok, escombro, falaram aí, né, Giovanna? Escombros, Ingrid. Escombros, 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 escombros. É isso aí, são escombros, ok? E tamburete também para você sentar, né? O tamburete é um banquinho pequeno, beleza? Ok, vamos lá. Continuando. Oi. A Adriana apareceu outra vez aí. Adriana, você não pode ficar em primeiro hoje. Mentira, pode ficar em primeiro. A Adriana dominou até a pergunta 9 ontem. Vai lá. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Galera, não se confie nas respostas dos comentários. Tem gente deixando comentário com a resposta errada. Vocês aí não conseguem tão certo. Ok, beleza. Rachar, você pode rachar uma conta com uma pessoa, ok? Você divide uma conta. Por quê? Rachar é se eu tenho essa garrafa, como sempre a minha garrafa dos exemplos, né? Sempre tá por aqui. Mas a garrafa, ela pode tá rachada, ok? Tá tipo um pouquinho partida. Ela não partiu completamente, porque ela tá rachada. Beleza? Uma parede também pode tá rachada. Depois de um terremoto, assim, a parede fica com... Tá rachada. Então, basicamente, rachar vai ser uma divisão de alguma coisa. Ok? Você divide, tá rachando, ok? Agora uma coisa que eu acabei de lembrar. Racha, em português, também pode ser uma corrida... Uma corrida de rua, uma corrida ilegal. Eu sei que em vários países deve ter um nome diferente pra isso. Racha. Vai ter um racha na rua. Vai ter uma racha de carro, né? Não sei se... Piques, estão falando aí. Piques, em Colômbia. Em outros países. Piques picadas, na Argentina. Nossa! Picadas. A Ingrid falou aí, drag race. Chegou em inglês. Arrancones. Arrancones em qual país? México. Ok. Arrancones em México, picadas na Argentina. Ok? Pra esse sentido, ok? Vai ter um racha. Fazer um racha, ok? E também um racha pode ser pra um jogo de futebol. Uma disputa de dois times de futebol. Beleza? É um racha. Beleza? Ok. E a outra que vocês colocaram aqui, muita gente errou, é abranger. O verbo abranger parece muito com o verbo em espanhol. Não é esse tipo de você abarcar, assim como que você fala. Bom, esse curso abrange vocabulário mais difícil de aprender. Abrange, né? Tipo, envolve isso, ok? Abranger. E aprumar, a gente viu ontem esse verbo. O que é que significa aprumar? Quem é que lembra o que é aprumar? A gente viu ontem lá na maratona dia 1. Quem é que lembra o que é aprumar? Boa, Matias Herreiros. Endereçar, alinear. Ok. Bacana, bacana. É isso aí, galera. Quero ver participação de vocês, ok? Lembre-se que quanto mais vocês participam, mais vocês aprendem. Simples assim. Ok. Vamos lá. Vamos ver quem que tá aqui na liderança. Tá Dani, Adriana, Ignácia, Natália Colômbia apareceu aqui pela primeira vez. Gerardo também. Bacana, bacana. Vamos lá, pessoal. Dani aí dando esperança outra vez, né? Dani também deu muitas esperanças ontem. Vamos ver como é que vai ser hoje, né? Olha. A gente viu algo relacionado ontem. Algo relacionado ontem. Eita, tô vendo a resposta aí nos comentários. Beleza, galera. Teimar é o verbo correto, ok? Você teima. Você tá teimando comigo. Você tá desafiando, ok? E a outra palavra aqui que vocês erraram é arejar. Arejar eu coloquei hoje no quiz, eu acho, no Telegram. Que é quando você precisa que um lugar ventile, ok? Arejar é ventilar, é passar vento, ok? E você pode também arejar a mente. Nossa, cara. Faz tanto tempo que eu tô aqui no computador. Já faz dez horas que eu não saio daqui do computador. Eu vou dar uma saída pra dar uma arejada, ok? Pra dar uma arejada, pra arejar a mente, ok? Galera, lembrando aí que o primeiro colocado, a primeira colocada aí, né? O número um de hoje vai ganhar um prêmio. E esse prêmio é uma assessoria diretamente comigo, ok? Um a um por vídeo de 20 minutos. E a outra coisa é participação numa videoconferência com os estudantes VIP, ok? A gente faz esse tipo de atividades com os estudantes VIP várias vezes. É bem divertido. E muitas vezes a gente faz também de conversação. A gente faz Videobar também. A galera gosta muito de Videobar. Eu tenho certeza aí que vocês gostariam também de fazer isso. É bem divertido. É bacana. Beleza, vamos lá. Vamos continuando por aqui. Abranger colocaram três pessoas nada mais. Olha só, eu expliquei Abranger agora e colocaram Abranger. Lá vai. A gente tá na pergunta 4 de 15. Dani em primeiro lugar, Adriano em segundo, Inácia em terceiro, Gerardo, Colômbia em quarto e Jenny em Honduras quinto lugar. A galera tá brigando aí por essa primeira posição, né? Sinônimo de tremer. Vamo lá, galera. A partir da próxima já é mais difícil, ok? A partir da próxima é mais difícil. Boa, galera. Trepidar, ok? Geralmente o verbo trepidar a gente usa numa lavadora que tá trepidando. Sabe aquela quando você tem um problema na lavadora? Na lavadora de roupa da sua casa. E você liga pro técnico e fala, cara, eu tô com um problema na minha máquina aqui. Tá trepidando muito. Tipo, passa cinco minutos e a máquina anda dois metros. Sabe? Tipo... Tá trepidando. Ok? E a outra, empoeirar, é quando você tem poeira, né? Tipo, fragmentos aí de areia, assim, poeira, que você passa o dedo e tá sujo. Tá empoeirando. Tá tendo uma construção aqui e a poeira tá entrando na casa e tá empoeirando tudo. Ok? Empoeirar. Agora, anotem essas palavras, pessoal. Anotem. Ok? Tá falando aí que não reconheceu o PIN. Porque você colocou o PIN errado, Carmen. É 555991. Ok? Como tá aqui embaixo. Beleza? Ok, vamo lá. Agora sim, galera. A coisa começa a ficar mais difícil. Vamo lá, vamo lá. Vou ver. Opa! Caramba, tem uma pessoa representando Costa Rica aí. Colocou Costa Rica. Eu tô representando Costa Rica. Diretamente. Quem é que tá representando Costa Rica aí? Participa aí nos comentários, pessoal. Então, eu tô vendo que tá dando uns pulos bem consideráveis aqui nessas posições. Dani tá liderando aí, dando a esperança aí pros homens, né? Gabi apareceu. Costa Rica, eu não sei se é homem ou mulher. Gerardo tá por aí também. E eu lembro que Mig Bedogia da Venezuela tava ontem também. E tava entre as primeiras pessoas. Ok? Vamo lá. Foi. Essa é mais difícil. Essa é mais difícil. Vamo lá. Quero ver, quero ver. Ok. Muita gente acertou aí, atolar, né? Mas também, olha, galera, se liga. Você também pode usar o verbo atolar pra dizer que você tá atolado de trabalho. Ok? Caramba, eu tô atolado de trabalho. Tô atoladaço. Também pode falar, né? Tô assim, atoladaço de trabalho. Ainda mais, beleza? E aturar é um verbo que você usa pra você se referir, pra você aguentar alguma coisa, pra você suportar alguma coisa. Sabe uma pessoa que é bem irritante, bem irritante e você não tem outra opção se não lidar com essa pessoa. Você sempre tem que estar ali se relacionando com essa pessoa do trabalho, alguma coisa. Então você tem que aturar essa pessoa. Você tem que aguentar essa pessoa, entendeu? Se você tá aturando alguma coisa, é porque você tá aguentando. Você tá se roendo por dentro ali. Você tá aguentando, entendeu? Aturando. Então pergunta aí o que é ensacar. Ensacar a gente viu ontem, ok? Você coloca a roupa dentro da calça. Você coloca a camisa dentro da calça. Você ensaca. Eu acho que falaram pra mim em espanhol como é que era ensacar. Era tipo... Atascar? Não. Farrar? Ana Brito. Tá falando aí, tipo, como eu coloco a camisa em espanhol? Eu tenho uma camisa e eu coloco a camisa dentro da calça. Então eu posso falar, tipo... Oye, que fajes la camisa? Que fajes la camisa? Meterse las faldas? No. Las faldas? Pantalão. Pantalão. Farrarse. Pantalão. Na Costa Rica fala meterse las faldas. Será que faldas? Acho que logo parece. Mas eu sou homem. Eu não tenho faldas. Eu tenho uma camisa. Como que meterse las faldas? Que coisa tão estranha. Na Colômbia, na Costa, fala encarrarse. Encarra la camisa. Ponerse las camisas dentro de pantalón no tiene una forma de decir en una palabra. Claudia Garcia. Será? Será, Claudia? Porque quando a gente faz essas menções assim, a galera sempre encontra uma palavra pra representar isso aí. Beleza, galera. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que tá indo aí? Tudo ok? Todo mundo tá conseguindo participar? Tá muito difícil? Tá muito fácil? Tão gostando? Tá em ordem? Quero ver comentários de vocês aí no chat, ok? Quero ver aí. Tô vendo aí. Tô falando que tá ótimo. Tá ok. Juan tá falando que acertou somente uma. Davi, gostei, bacana. Beleza, galera. Fiquem até o final. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muitíssimo, ok? Patrícia tá falando aí que tá custando muito. Nossa, tá custando. Mas galera, olha só. Bem rapidinho aqui, antes de seguir com a próxima. Não perca a motivação porque você não tá conseguindo acertar as respostas, ok? Lembre-se que tudo isso já tá explicado no curso VIP. Todo esse material que tá aqui já tá explicado no curso VIP. Existe explicação pra essas palavras, ok? Vocês podem encontrar na internet ou vocês também podem começar o curso VIP sem nenhum problema. Vocês vão encontrar a informação. A diferença é que no material, no curso VIP vocês vão ter PDF, áudio, quiz, vai ter videoconferência, vai ter um montão de coisa pra ajudar. Então, o meu ponto aqui é o seguinte. Ainda que você não entenda essas palavras que a gente tá compartilhando aqui, não deixe de procurar o significado dessas palavras na internet, ok? Porque tá na internet essas palavras. Você anota, pega a definição, encontra, ok? O bom, pra mim, eu acho que uma atividade boa é aquela que você sai aprendendo muito mais. Não aquela que você vai somente pra dizer que você já sabe, entendeu? É aquela que você vai... Nossa, eu não tinha nem ideia dessa palavra. Anota, 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 anota. Lembre-se de não fazer traduções, ok? Vamos lá. Continuando, galera. Olha. Costa Rica tá subindo. Costa Rica tá subindo. Costa Rica tá subindo. Galera, eu quero ver, hein? Eu quero ver quem é que vai ganhar por aqui, hein? Costa Rica aí tá representando, tá representando. Opa, muita gente acertou, hein? Eu tô vendo aí que vocês já revisaram muito conteúdo na internet. Bacana. Agora eu quero ver, eu quero ver quem é que vai saber a expressão que eu uso com murcha, né? Que não sei o que é murcha, né? Que é pra se referir a uma pessoa que é... Ficar com a bola murcha. Ficar com a bola murchada, não. Bola murcha, ok? Bola murcha é uma pessoa... Bola murcha aí, não serve pra nada. Esse cara é um bola murcha, ok? Vocês lembram daquela palavra que a gente viu ontem? Essa? Essa? Aqui? Qual é a palavra? Participação, participação aí no chat. Opa, Dani Palacios. Boa, boa. Pabllo, Ignácia. Caramba. Moralho. Não, galera. Sem portunhol, ok? Português. Alça. Isso aqui, ok? Essa partezinha aqui. Alça. Beleza? Ok. Vamos lá, vamos lá. Próxima. Quem é que tá liderando aqui? Manuel Argentina apareceu. Dani em primeiro lugar. Costa Rica. A pessoa que tá representando aí Costa Rica em segundo lugar. Gabi em terceiro. Gerardo, Colômbia. Tá ganhando vários pontos aí. Subiu. E Manuel da Argentina. Bacana, galera. É isso aí. Vamos lá. Continuar. Galera, eu sabia a resposta, mas é que cliquei errado. Opa, opa, opa. Ô, bacana. Ok. Muita gente acertou aí. Aprumar. Ah, caramba. Essa palavra não tava ontem também? Ou não? Ah, não. Essa palavra eu expliquei ontem. Era uma das alternativas. Essa palavra era uma das alternativas. Já explicou agora? Ou não? Ou tava ontem? Se não, revisou. Opa, Gerardo, Colômbia. Dani, Gerardo e Manuel. Rapaz, parece que as minhas preces aqui funcionaram, né? Os homens vão ganhar hoje. Finalmente aí ia ganhar um... Ganhar, né? Pelo menos aí uma vez. Pra ficar aí na registrada. Vai lá, galera. Vamos lá. Ok. Esbanjar. Nossa, muita gente colocou esfarelar. Esfarelar. Por que vocês colocaram esfarelar? Por que vocês colocaram esfarelar? Parece com qual palavra em espanhol? Esfarelar. Tipo, consome bens materiais de forma excessiva. Por que... Esfarelar. Eu fico curioso quando tanta gente coloca a mesma alternativa errada. Des... 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 Desfajajarar... Espera, espera, espera. Des... Des... Desfilfarrear? Despilfarrar? Despilfarrar? Nossa... Desfilfarrar. Que palavra tão difícil. Desfilfarrar. Despilfarrar. Nunca ouvi essa palavra na vida, nunca ouvi essa palavra na vida. Despilfarrar. Coloque qualquer brasileiro para falar essa palavra que ele não vai conseguir, ok? É bem difícil. Despilfarro, gasto excessivo. Ok, mal gastar. Ok, bacana, galera. Ok, essas palavras são um pouco mais difíceis, ok? A gente está na pergunta número 9, vamos para a última pergunta das difíceis aqui, ok? Para a gente continuar. Acho que essa aqui já esbanjar, esfarelar, é você comer alguma coisa e cair os pedacinhos, né? Você está comendo e está caindo, esfarelos, beleza? Vamos lá. Eu não estou explicando todas, porque todas essas palavras já estão no curso, ok? Já está no curso VIP explicado. Vamos lá. Dani em primeiro, Gerardo em segundo, Costa Rica caiu para terceiro lugar, a Gabi em quarto e a Adriana em quinto. O que aconteceu, Adriana? Você estava lá em cima ontem? Estava voando ontem? Vamos lá. Essa é uma foto real. Nossa, que indecisão, todo mundo. A maioria das pessoas colocaram errado, nossa. Galera, arregalar é você arregalar os olhos, né? Você arregala os olhos. E cambalear é quando você está tonto, você está cambaleando, você bebeu muito, estou cambaleando aqui, estou cambaleando. Eu não tenho precisão quando estou caminhando, ok? E a outra coisa também é debruçar. É quando você está numa varanda, vamos supor, e você faz isso. Você se debruça, você coloca o seu corpo para fora, ok? Não se debruce, não faça isso. Eu acho que em espanhol seria como, não, assomar-se... Eu não sei qual seria a tradução em espanhol. Porque assomar-se em espanhol é você tipo, é tipo, se assomou. Mas debruçar é você, tipo, passar mesmo assim. Não. Apojar-se, não, inclinar-se, coligar-se, sobressalir, parece mais, parece mais. Esse aqui, ok? Debruçar, você se debruça, você se debruça. Está aqui, está se debruçando, ok? Desprender-se, ir-se de bruces, talvez. Fisgão, doblar-se. Mas se usa para assomar-se o balcão, por exemplo, o balcão, assim também. Tirar-se, tirar-se em la cama. Ok. Ok, beleza, galera? Então, façam anotações, caderno, ok? De anotações aí, para vocês não esquecerem essas palavras. Vamos lá. É muito fácil esquecer essas palavras, ok? O que foi que aconteceu, Dani? Costa Rica está ganhando. Quem é Costa Rica? Quem é Costa Rica? Fala aí nos comentários. Eu quero saber se é um homem ou se é uma mulher. Quem é Costa Rica? Se pronuncie agora. Quem é Costa Rica? Deixa aí nos comentários, no chat. Costa Rica em primeiro lugar. Se ganha Costa Rica, ganhamos todos os ticos. Se ganha Costa Rica, eu tiro uma foto aqui, assim, para vocês. Tira uma foto aí para publicar na internet. Ganhou Costa Rica. Beleza, lá vai. Um, dois, três. Ah, Lagorra, né? Está falando Lagorra. Está guardado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Uau. Muita gente perdida aí, né? Galera, ok. Então muita gente colocou a mais errada, que foi esculhambá. Esculhambá em português. Alguém sabe o que significa esculhambá em português? Alguém se arrisca aí nos comentários a falar esculhambá, o que é que significa esculhambá? Eu vou dar mais assim, eu vou dar mais um contexto, ok? Esculhambá com uma pessoa. Esculhambá com uma pessoa. Embaçar, não. Então, ok. Maria Delgado falou aí xingar, falar forte. A gente não fala forte, ok? A gente fala alto, tá? Uno não habla fuerte. Habla fuerte, né? Forte não. Falar alto, ok? Falar alto, beleza? Calou aqui, tô me mexendo tanto aqui. Ok, beleza. Então, embaçar, ok? O vidro que tá embaçado. E tem outra expressão também que a gente usa com embaçar, que é quando alguém implica comigo. Alguém tá implicando comigo, essa pessoa tá embaçando comigo. Eu dou muito exemplo de você chegar numa boate ou em alguma festa pra entrar e você é, olha a outra palavra, barrado, você foi barrado, foi barrado, parou. Por aqui não pode passar, não. Mas por quê? Porque você tá com boné, não pode entrar com boné, não. Pô, o cara tá embaçando aqui que eu tô com boné, não sei o que e tal. Tá embaçando, tá criando problema, ok? Por conta disso. Lá vai. Vamos lá, galera. Um, dois, três. Pessoal, e antes, vocês estão entendendo as explicações? Tá ficando claro? Tá ficando claro aí as explicações? Pablo falou que sim, tá em ordem. Norma, Maria Cecília, tá ficando claro? Sim, 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 tá tudo em ordem. Beleza, ok. A ideia é que vocês não somente participem aqui colocando a resposta correta, mas que a gente possa aprender também mais com as alternativas. Todas essas palavras que vocês estão vendo aqui, como eu mencionei anteriormente, estão no curso VIP. E por que eu escolho essas palavras? Porque são palavras que não tem nada a ver com espanhol, ok? São palavras que uma pessoa que fala espanhol e tá aprendendo português, não saberia. Uma pessoa que, tipo, vê uma palavra, embaçar, embaçar, que é esmagar, que é esmagar. Ok, teste, teste. O que é que significa esmagar em português? Esmagar, aqui. Esma... Já responderam aqui. Já responderam aqui. Paulo e Matias Herreiro, aplastar. Ok, esmagar, ok? Esmagar, ok? Eu também... Não, mas eu também em espanhol também falo, né? Que uma empresa foi aplastada por a outra, por a competência, como aplastar. Então em português também, o que foi esmagada, ok? Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos continuar por aqui. Costa Rica ainda dominando aqui na liderança. Tô curioso pra saber quem é Costa Rica. Gabi, Argentina. Tava ganhando ontem, né, Gabi, também. Dani, vamos lá, Dani. Força, Gerardo também, Emanuel. Então tem duas pessoas. Uma pessoa que eu não sei se é homem ou mulher, em primeiro lugar. Uma mulher. Aí tá Dani, homem, Gerardo, homem, Emanuel, homem. Aí entre os cinco primeiros. Vamos ver. Então vai ser o país que vai ganhar, né? Que tá Costa Rica, Argentina, Espanha e Colômbia. Foi! Uh, essa é difícil, né? Comentários ali de vocês. Opa, ok, 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 ralo, ok? Agora, já aproveitando aqui essas palavras, tem uma expressão em português que é quando as coisas descem pelo ralo. Isso foi pelo ralo, isso desceu pelo ralo, ou seja, foi perdido. Rapaz, se você comprar isso, é dinheiro pelo ralo. É dinheiro que vai embora, dinheiro perdido. Entendeu? O dinheiro que escapa aí se perde. Beleza? Isso aí é a expressão com ralo. Ok? Mas ralo também é uma forma de conjugar o verbo ralar. Eu ralo, né? Tô ralando o queijo. Tô ralando o queijo. Aqui. Ok? Quem é que pode me falar o que é que significa pipa em português? Pipa em português. Caramba, a galera já tá... Já sabe na hora aí, tranquilo. Não dá nem tempo de fazer a pergunta aí, já estão respondendo. Papalote? Papalote? Barillete? Cometa? Bolantim? Bacana. A gente solta pipa. Vocês... Vocês fazem o quê com a bolantim? Vocês soltam bolantim? Sueltam cometa? Como? Sueltam cometa? Bola papagaia. Eleva cometa. Ah, vou elevar cometa? Bolamos de papagaia. Vou a bolar papagaia. Vou a bolar elevar cometa. Ok? Bolamos... ok. Bolador. Cometa. Cometa. Tem sentido. Vamos cometa, né? Bacana, galera. Beleza. Estão gostando da atividade aí? Estão gostando? Estão aprendendo alguma coisa? Quero ver aí se vocês estão aproveitando, se estão aprendendo algo, se é a primeira vez, se é a segunda vez, se estão fazendo anotações, se estão aproveitando a dinâmica, se já conhecia Kahoot, já tinha jogado alguma vez na vida. Nossa, a Ana tá falando aqui. Difícil, mas muito, muito divertido. Ok. O bom é que é difícil, mas vocês podem aprender tudo isso, ok? Isso aí é bom que vocês anotem essas palavras, porque são palavras que merecem atenção, ok? Viviana Lopes. Está falando aí que já jogou antes. Emanuel Heredia. Estou aprendendo bastante. Ok. Pipa es Cachimbo. Ah, Pablo falou aqui. É verdade. Pipa em espanhol é Cachimbo. A gente viu antes. Ok. David Guzmão. É minha primeira vez, mas gostei demais. Primeira vez jogando, Norma. Divertido, muito divertido. Boa, boa. Boa. Bacana, galera. Fico feliz que vocês estejam gostando. Para organizar isso aqui, toda essa logística, dá bastante trabalho para fazer tudo isso. Mas a minha satisfação é ver que vocês estão aproveitando, ok? Beleza? Estão prontos, preparados para as últimas perguntas do segundo dia da Maratona de Quiz? Vamos ver quem é que vai ganhar essa Maratona. A gente está fazendo aqui o ranking geral, né? Lá vai. Boa, Dani. Subiu. Boa, Dani. Patrícia Aros colocou aí 6 de 12. Ok. Perfeito. Bacana. E no final, lembre-se de ter o resultado de vocês, ok? Quantos de quantos vocês acertaram, beleza? Aí vocês vão compartilhar aí com a gente. Lá vai. Dani em primeiro. Gabi em segundo lugar. Gerardo. Colômbia em terceiro. Manuel da Argentina em quarto. E Adriana Lopes. C. Não sei se C é do país. Será que é da Costa Rica também? Cadê Costa Rica? Costa Rica desapareceu. Como assim, Costa Rica? Onde estão os ticos retecas? Esteban, vamos, Argentina. Marianela, não, Costa Rica. Lá vai, lá vai. Ah, Adriana Lopes, Colômbia. Ok. Adriana, Colômbia. Oh, muito fácil. Como é que vocês sabem essa resposta? Pebolín. Parece em espanhol o nome desse jogo? Parece? Eu escutei que era outro nome em espanhol. Ah, é futebolín. Ah, pebolín, futebolín. Ah, ok. Vocês pegaram o lín, né? Vocês viram lín, futebolín, pebolín. Ah, é isso aí. Mete gol. Mete gol. Taca, taca. Futebolito. Pé de pies. Futebolín. Bacana, bacana. É impressionante ver como muda em cada país essas palavras, né? Vamos lá. Um, dois, três... Estou vendo esse comentário de vocês aqui. Ignacio apareceu outra vez. Galera, lembrando que o primeiro lugar vai ganhar uma assessoria diretamente comigo de 20 minutos e também a participação em uma videoconferência VIP agora em setembro, ok? Bem divertida aí para que vocês melhorem mais o português e conheçam outras pessoas também que já estão falando o idioma, que sabem muito vocabulário, beleza? Lá vai! Opa, essa é boa, essa é boa. Vamos lá, galera. Estamos próximos aqui. Vamos terminar. Quero ver aquelas respostas de vocês. Ok, beleza, beleza, beleza. 45 pessoas colocaram a resposta correta, um empecilho, ok? Um problema. Nossa, tem um empecilho aí para conseguir tal coisa, uma documentação. Eu estava tudo certo, mas quando eu fui tirar tal documentação, teve um empecilho, ok? Beleza. E trilho, galera. O trilho pode ser o trilho do trem, ok? Não tem um trem. Você tem os trilhos do trem. É por onde o trem passa. Ou sei lá, o metrô também passa pelos trilhos, né? Isso aí é o trilho. Agora tem uma diferença. Trilha. Já dando o extra aqui para vocês. Trilha. Quando você vai fazer uma trilha, é quando você vai caminhar nas montanhas, ok? Vai no meio do mato, assim, na floresta, fazendo uma trilha. É um caminho, é um roteiro que você está fazendo, ok? É um percurso. É uma trilha. Também pode fazer trilha de moto, trilha de carro, ok? É isso aí. Cendeiro. É isso que você falou aí. Trilha é um sendeiro. Ah, é uma trilha por aqui como um sendeiro. Mas trilha também pode ser de você praticar um esporte. Você faz o quê? Não, eu faço trilha. Eu faço trilha de moto, entendeu? Tipo, passando pelos buracos e tudo mais. Ok, galera. Estamos na pergunta. Já terminando por aqui. A gente tem pouco tempo. Pergunta 12. Vamos dar uma acelerada aqui, que o tempo da gente está ficando curto. Ok, não mudou. Não mudou. Dani, primeiro. Gabi, segundo. Gerardo, Colômbia, terceiro. Manuel, Argentina, em quarto. Ignácia, Chile, em quinto lugar. A gente tem pessoas representando a Espanha, a Argentina, a Colômbia e o Chile. Vamos lá, galera. Tem que fazer o quê? Tem que torcer aí, né? Cadê a galera do Chile aí? Tem que torcer para quem está... Última pergunta. Olha só. Última pergunta. Vamos descobrir agora quem é que vai ganhar. Vamos, Gabi? Opa! 42 pessoas. Desfecho, ok? O desfecho da história. E maçaneta. Quem é que sabe o que é maçaneta em português? Quem é que sabe? Eu vou dar um pirulito para quem souber. A chapa. Paulo colocou aqui. Pica porte. La manilla. Manilla de puerta. Ok? Bacana. Pica porte. Eu nunca tinha escutado isso. Pica porte. Não conhecia. Maçaneta, ok? Para a porta. A maçaneta. Mas já aconteceu com vocês de você estar com energia estática e você quando vai abrir a porta, você quando vai pegar na maçaneta... Caramba! Mandei um choque, né? Tipo, passou corrente assim. Opa! Tá? Beleza. Estou vendo aí o pessoal compartilhando os resultados, ok? A gente vai compartilhar o resultado já aqui no final. Ok. Então vamos lá. Vamos ver quem foi o ganhador ou a ganhadora do segundo dia da maratona de quiz. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Feito muita anotação. Vamos lá. Um, dois, três. Quem foi? Manoel Argentina em terceiro lugar. Gabi em segundo. Boa, Dani! Dani, só me diga que você é um homem, cara. Fala que você é um homem, porque vai ser a primeira vitória da gente. Eu não sei se Dani é homem. Valeu, Dani. Parabéns aí pela vitória. Dani ganhou uma assessoria diretamente comigo. Vip, assessoria VIP, né? 20 minutos diretamente comigo. E participação na videoconferência VIP de setembro. Dani, fale comigo pelo WhatsApp ou... Dani, parabéns, parabéns, Dani. Dani é homem ou mulher? Dani é homem ou mulher? Eu quero saber. Não sei se Dani é homem ou mulher. Ok, ok, sou homem. Coloca aí. Beleza, Dani. Dani falasse, né? Bacana, bacana, bacana. Dani, parabéns, cara. Eu vou colocar aqui o seu microfone, Dani, pra você compartilhar aí com a gente. Tá por aí. Deixa eu ver aqui. Dani. Fala aí, Dani. Fala, Felipe. Beleza? Beleza, rapaz. Bacana, hein? Saber um montão de palavras. Como é que você sabe tanta palavra, cara? É, porque você tinha ensinado pra gente antes, né? Não, você tá lá no Telegram vendo as palavras e tal. Tava, tava. Bacana, cara. Fez anotações aí? Alguma palavra nova que você viu? Eu errei uma, cara. Eu errei arregalar. Ah, essa é bem difícil, cara. É bem difícil essa palavra. Pior que eu já sabia. Eu já tinha ouvido e tinha esquecido dela. Mas talvez se eu tivesse mostrado pra você o que significa essa palavra, você saberia, entendeu? Mas quando você coloca uma situação aí com outras alternativas, aí você pode complicar um pouco. Mas o ponto que vocês têm que chegar é de você ver o contexto de uma palavra e você trazer a palavra. Sabe? Então, tipo, eu falo, Dani, quando eu abro muito o olho assim, tipo, é o quê? Qual o verbo que eu uso? Tipo, tá, tá. Aí você arregalar. Entendeu? Tipo, esse é o objetivo. Beleza? É, pois é, pois é. Deu pra aprender. Pra lembrar, pelo menos, né? Relembrar. Bacana. Você tá na Espanha agora? Tô, aí. Duas horas da manhã aqui. Caramba, você, cara. Você, ó. Vou tirar o chapéu aqui, ó. Tiro o chapéu aqui. Você é o cara muito dedicado, rapaz. Duas horas da manhã, jogando Kahoot aqui com a gente. Aprendendo vocabulário. Bem bacana. Valeu mesmo pela participação, Dani. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Olha, vocês já sabem que eu compartilhei aí com vocês as imagens. A imagem do dia é essa azul, ok? Tá lá no Telegram essa imagem. Eu vou mandar pra vocês aí. Já tá lá no Telegram. Só colocar lá nas imagens que vocês vão encontrar. E publiquem nas redes sociais o resultado de vocês. O resultado final, ok? Quantas palavras de quantas vocês acertaram. E lembrem de etiquetar Felipe Braçuca, ok? Eu vou estar respondendo diretamente vocês. Eu vou estar falando diretamente com vocês aí que etiquetar. Beleza? Como é que foi, galera? Gostaram aí da atividade? Se divertiram? Querem mais? Querem mais atividade? Mais maratona? Vocês estarão amanhã também pra participar aqui. Pra participar os três dias. Pra fechar os três dias de maratona de quiz. Essa foi uma mega maratona que a gente fez aí. Bem bacana mesmo. Galera, eu fico muito contente com a participação de vocês. Isso me emociona muito. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que fiquem de olho no e-mail. Porque semana que vem a gente vai estar abrindo matrículas pra o curso VIP de português, ok? O curso que eu falo pra vocês é que a gente faz esse tipo de atividades com os estudantes. E outra coisa. Essas palavras, todas essas palavras já estão explicadas. Tem material em PDF, áudio, quiz, suporte via WhatsApp. Você tem toda a estrutura pra que vocês possam aprender mais, beleza? Eu espero que vocês participem amanhã. Continuem aprendendo, vendo as publicações, participando. Muitíssimo. E aqui, lembrando, maratona de quiz. Vocabulário, dia 2 de 3. Publiquem nas redes, ok? Publica aí, marca Felipe Iraçuca. A imagem tá no Telegram. Não esqueça de participar, beleza? Galera, forte abraço pra vocês. Deixa eu tirar aqui, maior aqui pra vocês. Forte abraço pra vocês. E eu espero que vocês participem amanhã também, ok? Valeu e até a próxima. Valeu, galera. Brigadão aí. Eu tô vendo a participação de vocês aí nos comentários. Fico muito feliz. Bom demais, bom demais. Valeu, Nico, Cristian, Mariana, Morenza, Carmen, Andrés, Leandro. Bacana, bacana. Galera, até a próxima, hein? Tô nessa. Valeu! Valeu, povo! Caramba, impressionante. Dedicação é uma coisa, né? Tipo, Dani, lá na Espanha, 2 horas da manhã, conectado, jogando com a gente, representando aí os homens. Primeira vez que a gente ganhou. Eu falei pra vocês que geralmente os homens perdem nesses quizzes. Mas, finalmente hoje, os homens ganharam, né? Bem bacana. Galera, fiquem atentos por aí, ok? Olhem aí na descrição desse vídeo. Todas as palavras já estão explicadas no curso. Vocês podem aprender muito mais. Espero que você tenha gostado da atividade da Maratona de Quiz. Lembre-se, hoje é o dia 2 de 3. Ainda falta um dia, ok? A despedida, o último dia de Maratona de Quiz. Pra que vocês possam aumentar o nível de português, beleza? Vocabulário é muito importante. Obrigadão outra vez pela participação das pessoas que estiveram ao vivo com a gente. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, que vai ser amanhã. Espero que vocês continuem avançando sempre. Contem comigo, estarei por aqui. Claro, última coisa. Não esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos, pras suas amigas, familiares, pessoas que querem aprender mais português. e querem se divertir através do processo, ok? Grande abraço e até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!